Música Olá malta, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um videozinho. Ora bem, hoje um unboxingzinho rápido. Eu precisava de um projetor aqui para as minhas filmagens, aqueles projetorzinha LED. Aquele que teve a semana passada, aquele grandalhão verde, para mim, aqui para casa é muito grande. E esta semana fui à Lidl e encontrei este pequenino, pelo extraordinário preço de R$ 5,99 já com pilhas e tudo. Epá, e eu sou sincero, é talvez o único defeito dele é trabalhar a pilhas. Se fosse recarregável, mesmo que tivesse carga fraquita, era bastante melhor. Ainda assim, R$ 5,99 já com pilhas, para pequenos trabalhos. Aqui, a grande maioria das coisas que eu trago aqui ao canal é tudo para aqueles pequenos bricolagens que nós fazemos todos os dias em casa. E o meu caso vai ser para colocar aqui, portanto aqui junto ao telemóvel ou à câmara, que consulta o que eu estiver a usar para filmar, para melhorar a iluminação. Principalmente quando estou a utilizar a tela verde, que nota-se às vezes mais as falhas de iluminação. E pelo preço que ele estava, já com pilhas e tudo, não dá mesmo, não dava, não dava para lá deixar. Ora bem, Parkside PALC 4A1, 6500 capas de iluminação, temperatura de cor, portanto 6500 capas, um brilho máximo aproximadamente de 500 lúmenes, duração aproximadamente 5 horas, mas isto vai variar com a intensidade que vocês tiverem colocadas e com as próprias pilhas. Se vocês tiverem a usar umas pilhas da Duracell, se calhar até dura mais que 5 horas, se tiverem a utilizar aquelas pilhas dos chineses, não dura muito mais. Aqui o que é que eu tenho aqui mais de informações? Ideal para armazém ou para campismo, LED COB potente, 3 modos de ajuste, brilho máximo, modo de poupança de energia e luz intermitente, pé de apoio dobrável, também adequado para pendurar, estrutura resistente a choques com cantos em borracha, funcionamento a pilhas, protegido contra salpicos de água. Voltamos então aqui, brilho máximo aproximadamente 500 lúmenes, duração da iluminação aproximadamente 5 horas, estrutura aproximadamente. Temperatura de cor 6.500 Kelvin. Pronto, e vamos abrir isto. Deixar aqui de conversa. Pá, este eu sou sincero, ao preço é que ele estava, 5,99 e é pequenito. Para estes pequenitos brancolais cá em casa, e no meu caso vai ser mesmo para quando faço os vídeos, aqui deste lado, às vezes a iluminação não é melhor, e portanto, dá-me jeito então, um projetor destes. Dentro da embalagem, temos então aqui por trás, o manual de instruções, que é um papelito enorme, que ensina a colocar as pilhas e mais qualquer coisa. Também não vou estar a ler. Vamos embora. O projetor em si, e as pilhas, que eu já venho com pilhas incluídas. Ora, isto é então o que vem dentro da caixa, tem então aqui aquele tripé, aquele suportezito. Pode ficar assim ou então, pode ficar pendurado. aqui atrás, temos uma tempinha. vamos colocar as pilhas. Ele aqui no compartimento das pilhas, está uma borracha a vedar, o que é, essa que é à prova de salpicos. Aliás, eu vi para aqui a certificação que ele tinha. No manual eles falam nisso. Ele tem certificação IP 68, IP 44. Portanto, estas certificações, eu acho que isto é IP 44. Estava a ver se vier aqui. Onde é que está em português? Está aqui. Garantia. Iluminação, utilização, limpeza e conservação, funções das luzes. Ok, eles não referem. Mas pronto, mas este IP 64, quer ser que é à prova de salpicos e 30 tonelhas. Não pode ser colocado dentro de água, mas é à prova de salpicos. Ora, vamos lá então testar isto, cuidado para não ficarem cadeados. Portanto, isto será a iluminação a 100%, 50% e o intermitente. Eu vou dizer que... Ah, temos aqui por trás o botão onde vocês selecionam isto. Agora, eu vou vos mostrar então a principal finalidade para a qual eu comprei. Vou cortar aqui 5 destões do vídeo e vou testar então com a iluminação deste lado a apontar para aqui. Vou escurecer isto tudo que é para ficar o mais preciso possível e para vocês verem então também. Para testarmos aqui um bocadinho a iluminação disto. Até já. Ora bem, isto foi o mais discurso possível que eu consegui colocar isto. Portanto, ei Jesus, vocês neste momento estão a visualizar a minha tromba e eu agora começava a contar essa história de terror e no meio de uma floresta andavam umas criancinhas perdidas. bom, qual que é das maneiras deste ano de palhaçada? Isto é a iluminação a 100% isto é a iluminação a 50% isto é o intermitente. portanto, liga-se a luz a música de discoteca porque já está o intermitente. Mas pronto. Bom, mas isto o calo aqui assim mais próximo da luz mais próximo do telemóvel. Ora bem, portanto, agora eu estou então só com a luz do telemóvel escureci a sala toda fechei janelas e tudo para isto estar completamente escuro para vocês terem então uma noção da iluminação deste pequenito foto de LED e vou mesmo acabar o vídeo assim eu acho que isto não está fica bastante bom e portanto foi aquilo que eu disse para pequenos trabalhos eu no meu caso vai ser então para ficar com o telemóvel ficar aqui no tripé para melhorar a iluminação das gravações que faço aqui em casa. Portanto, pequenitos bricolais este LED ZIT R$ 5,99 muito porreiro mais um produto da Parkside que vem aqui ao canal e volto a dizer mais uma vez chico satisfeito para ser 100% ali um produto mesmo top 100% era ser recarregável teve uma bateriazinha pequenina e ser recarregável é certo que se calhar ia ser mais caro epá mas era mais ecológico se fosse recarregável que as pilhas ou se utiliza pilhas recarregáveis ou então usa-se e vão para o lixo. Portanto à parte disso 5,99 fui de pangastos gosto bastante da iluminação dele já fiz então aqui um pequenino desta sala está completamente escura vocês veem que a iluminação não é das melhores porque eu estou a utilizar unicamente o projetor para esta parte final do vídeo. Malta por hoje então está tudo espero que tenham gostado de mais este unboxingzinho produto da Parkside que apresentam aqui ao canal hoje produto simples um projetorzito deixa lá o trabalho um projetorzito simples assim uma coisa assim tenta dar uma mais assustadora isto para ver se resulta não resulta que vocês que verem a minha tromba já é o suficiente para ficar ajustados pronto um projetorzinho então simples 5,99 há prova de salpicos há prova de quedas e que dá perfeitamente para aqueles pequenos trabalhos cá de casa para levar para o campismo ou se fizerem como é o meu caso que faço vídeos para poderem melhorar a iluminação nestas zonas pequenas se for para melhorar em zonas maiores então aí o de grandalhão de bateria que teve a semana passada já é bastante melhor mas este pelo preço que custa é bastante bom malta por hoje então está tudo até para a próxima obrigado por assistirem o vídeo não te esqueças de subscrever o canal não te esqueça